Aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, um pastor foi atraído para uma saça ardente na encosta do Monte Oreb. Aquele encontro com o Divino deu início à transformação de Moisés, de pastor à profeta, e de seu trabalho de pastorear ovelhas ao de reunir Israel. Cerca de 1.300 anos depois, um jovem sacerdote privilegiado da corte de um rei foi cativado pelo testemunho de um profeta condenado. Aquele encontro deu início à evolução de Alma, de um servo civil, para um servo de Deus. Ele se enfoca em buscar preeminência para ouvi-lo simplesmente e servir. Quase 2.000 anos depois, um menino de 14 anos entrou no bosque em busca de resposta para uma dúvida sincera. O encontro de Joseph Smith no bosque colocou-o no caminho de seu papel como profeta da restauração. Moisés, Alma e Joseph Smith tiveram a vida mudada após o encontro com o Divino. Aqueles acontecimentos os fortaleceram para que permanecessem fiéis ao Senhor e à sua obra por toda a vida, a despeito de uma oposição avassaladora e das difíceis provações que se seguiram. Nosso encontro com o Divino talvez não seja tão direto ou drástico. Tampouco nossos desafios serão tão assustadores. Contudo, tal como aconteceu com eles, nossa força para perseverar até o fim depende de o fato de reconhecermos, lembrarmos e considerarmos sagrado aquilo que recebemos do alto. Atualmente, a autoridade, as chaves e as ordenanças foram restauradas na terra. Há também escrituras e testemunhas especiais. Aqueles que buscam a Deus podem receber o batismo para a remissão de pecados e a confirmação pela imposição de mãos para o batismo de fogo e do Espírito Santo. Com essas dádivas restauradas, nossos encontros com o Divino, em sua maioria, envolverão o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo sussurra com suave voz e testifica de Jesus que ama todos nós. Veja o Espírito Santo nos guiar. O Espírito nos ensinar que é verdade. Ele pode nos ensinar. Rebeja o Cristo. Ao buscarmos respostas de Deus, sentimos a voz mansa e delicada sussurrar a nosso Espírito. Os sentimentos, as impressões, são tão naturais e sutis que podemos deixá-las passar, despercebidas ou atribuí-las à razão ou intuição. Essas mensagens pessoais testificam a respeito do amor e preocupação que Deus tem individualmente por seus filhos e pela missão mortal de cada um deles. A reflexão diária e o registro das impressões que vêm do Espírito tem o duplo propósito de ajudar-nos a reconhecer nossos encontros pessoais com o Divino e a preservar um relato deles para nós mesmos e para nossa prosperidade. O registro desses sentimentos também é um reconhecimento formal de nossa gratidão a Deus, por quem nada ofende o homem a Deus ou contra ninguém está acesa a sua ira, a não ser contra os que não confessam a sua mão em todas as coisas. No tocante ao que recebemos pelo Espírito, o Senhor disse Lembrai-vos de que aquilo que vem de cima é sagrado. Sua declaração é mais que um lembrete. Também é uma definição e uma explicação. Luz e conhecimento do céu são sagrados. São sagrados porque o céu é sua fonte. Sagrado significa digno de veneração e respeito. Ao chamar algo de sagrado, o Senhor indica que esse algo tem maior valor e prioridade do que outras coisas. As coisas sagradas devem ser tratadas com maior cuidado, receber maior deferência e ser apreciadas com maior reverência. Sagrado significa elevado na hierarquia dos valores celestiais. Aquilo que é sagrado para Deus somente se torna sagrado para nós pelo exercício do arbítrio. Cada pessoa precisa aceitar e considerar sagrado aquilo que Deus define como sagrado. O Senhor envia luz e conhecimento do céu e convida-nos a receber o que Ele enviou e considerá-lo sagrado. Mas há uma oposição em todas as coisas. O oposto do sagrado é o profano ou secular, aquilo que é temporal ou mundano. As coisas mundanas sempre competem com as sagradas para atrair nossa atenção e prioridades. O conhecimento do secular é essencial para nossa vida diária. O Senhor os instruiu a buscar conhecimento e sabedoria, a estudar e aprender nos melhores livros e a conhecer idiomas, línguas e povos. Portanto, a decisão de colocar o sagrado acima do secular é uma questão de prioridade relativa e não de exclusividade. É bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. A batalha pela prioridade entre o sagrado e o secular no coração do homem pode ser ilustrada pelo que aconteceu com Moisés na sarça ardente. Ali, Moisés recebeu o seu chamado sagrado de Jeová para que libertasse os filhos de Israel do cativeiro. Contudo, a princípio, seu conhecimento secular do poder do Egito e do faraó fez com que duvidassem. Por fim, Moisés exerceu fé na palavra do Senhor, sobrepujando o seu conhecimento secular e confiando no sagrado. Essa confiança lhe deu poder para sobrepujar as provações temporais e conduzir Israel para fora do Egito. Depois de escapar dos exércitos de Noé e, em seguida, ser submetido à escravidão sob as mãos de Amulon, a alma poderia ter duvidado do testemunho que recebeu ao ouvir Abnadi. Contudo, ele confiou no sagrado e recebeu forças para perseverar e escapar de suas tribulações temporais. Joseph Smith enfrentou um dilema nos primeiros dias da tradução do livro de Mormon. Ele sabia da natureza sagrada das placas e do trabalho de tradução. Mesmo assim, foi persuadido por Martin Harris a dar prioridade às questões temporais da amizade e das finanças e contrariar as instruções sagradas. Consequentemente, o manuscrito da tradução se perdeu. O Senhor repreendeu Joseph por entregar aquilo que era sagrado à iniquidade e tirou dele por algum tempo as placas e o dom de traduzir. Quando as prioridades de Joseph foram devidamente restabelecidas, as coisas sagradas foram lhe devolvidas e o trabalho prosseguiu. O livro de Mormon dá outros exemplos da batalha de dar prioridade ao sagrado. Ele fala sobre os fiéis cuja fé os conduziu à árvore da vida para partilhar do seu fruto sagrado, o amor de Deus. Depois, as zombaridas que estavam no grande e espaçoso edifício fez com que os fiéis mudassem seu foco do sagrado para o secular. Mais tarde, os nefitas escolheram o orgulho e negaram o espírito de profecia e revelação, zombando de tudo quanto era sagrado. Até alguns que haviam testemunhado pessoalmente os sinais e milagres associados ao nascimento do Salvador rejeitaram as manifestações sagradas do céu em favor de suas explicações seculares. Hoje, a batalha continua. As vozes seculares crescem em volume e intensidade. Elas instam cada vez mais os fiéis a abandonar crenças que o mundo considera irracionais. Como agora vemos pelo espelho em enigma e não conhecemos o significado de todas as coisas, às vezes nos sentimos vulneráveis, tendo necessidade de maior certeza espiritual. Em uma situação como essa, o Senhor lembrou o seguinte a Oliver Cowdery. Se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? O Senhor lembrou a Oliver e a nós que devemos confiar no testemunho sagrado que já recebemos quando nossa fé é desafiada. Tal como aconteceu com Moisés, Alma e Joseph, esses encontros divinos servem de âncora espiritual para manter-nos seguros e no rumo certo nos momentos de provação. Não se pode capturar seletivamente o sagrado. Aqueles que decidem abandonar as coisas sagradas ficarão com a mente obscurecida, e a menos que se arrependam, a luz que possuíam lhes será tirada. Sem o alicerce do sagrado, eles ficarão moralmente à deriva do mar do secular. Ao contrário, aqueles que consideram santas as coisas sagradas recebem promessas. Aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Que o Senhor nos abençoe para sempre e para sempre. Reconheçamos, lembremos e consideremos sagrado aquilo que recebemos do alto. Testifico-lhes que, se assim fizermos, teremos poder para suportar as provações e vencer os desafios de nossos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.